Na minha recente visita pelo Alentejo, uma das minhas parágens foi na João Portugal Ramos. Tive a hipótese e a oportunidade de conhecer o João Maria, filho do João Portugal Ramos, e conhecer o próprio João Portugal Ramos. Foi uma honra ter conhecido o João Portugal Ramos, uma figura com uma distinção e uma pistura a todos os níveis e reconhecer ele. E foi de todo muito interessante a minha visita, porque fiquei a conhecer o projeto. Visitei as adegas, visitei as zonas de vinificação e visitei praticamente toda a herdade que a João Portugal Ramos tem em Estremóis. Um dos pontos altos foi a prova deste O Lucura. É um nome que nasce, um nome científico de um pássaro que existe nesta zona do Douro, onde a João Portugal Ramos está implantada, e de onde também nasce mais hectare, menos hectare, o Douro. E a oportunidade de provar um dos melhores vinhos da marca, juntamente com o Marquês de Borba, que haverá de ser outra prova que irá passar por aqui, porque é um vinho de todo, de todo, magnífico. Ficou por provar os Tremos, que é também um dos topos de gama. Os Tremos e o Marquês de Borba são dois vinhos com 95 pontos. Robert Parker, por isso aí já se vê o nível em que estamos a falar de vinho, e este o Lucura, o vinho do Douro, que Robert Parker pontuou com 93 pontos. É de todo um vinho impressionante. Claramente um dos melhores vinhos bebidos ao longo deste 2012, desde 2022, e é engraçado que eu estou a chegar ao final do ano com várias provas daqueles que podem ser aquele top 5 dos vinhos tintos e o top 5 dos vinhos brancos. Este é um vinho com 18 meses de estágio em barrigas de caroia francês, feito de duas castas, Turiga Nacional e Turiga Franca, e que depois teve, além da passagem pela barriga, teve de envelhecimento 5 anos. Ou seja, temos aqui um vinho que está a chegar agora ao mercado e que é um vinho impressionante a todos os níveis. Primeiro, porque é um vinho, e eu e até, fui curioso, até com o João Portugal Ramos, coincidimos na opinião de que este vinho é um vinho com uma finesse a todos os níveis incríveis. Além de ter uma concentração e uma densidade absolutamente fantástica. E ao longo da prova, ele é uma autêntica viagem, é um vinho super bem feito, super bem construído, com o nariz ligeiramente fechado, mas a fazer, a fazer, a supressair as notas de alguma ameixa, alguma amora, alguns frutos mais, alguns frutos silvestres, alguma madeira no estágio de 18 meses, mas de brela por 14, há uma porcentagem do vinho que a faz, que faz esse estágio em barrigas de 2º e 3º uso, o que faz com que ele não ganhe tanto gosto a madeira. Portanto, fico aqui um vinho com uma compartilhade muito interessante, e eu sublinharia no facto de ele ser absolutamente constituído. Uma viagem por aqueles montes, por aqueles vales, e aquele ral do Dú, que eu acho totalmente lindíssimo, porque ninguém teve a oportunidade de visitar, e que para o ano já estou a tratar de mandar essa visita, e portanto, lá, irei passar, mas este vinho representa isso, representa-me pelas gentes, do aconselho de fazer ao nível dos vinhos, e este é um vinho competentíssimo, claramente, tal psico dos vinhos, para existir, onde, mais uma vez lhe repito, a principal característica, característica, que eu mais gostei, e que ele mais me impressionou, é a finesse, e eu mesmo que vinho, provavelmente, até conduzindo-nos a pensar, que pode ser um vinho até fora de Portugal, pela finesse que tem, mas não, um vinho de Douro, feito no Douro, feito com a sabedoria da João Portugal de Ramos, e é uma referência.